...do meu partido, chamar a atenção do Conselho Nacional Eleitoral que não tentasse a publicação dos resultados. Conforme consta da nota que nós temos aqui, porque se o fizer, o Conselho Nacional Eleitoral vai assumir a inteira responsabilidade do que vier a acontecer no país. Queria parafrasear o que o secretário-geral da UNED acaba de dizer é que não devíamos minimizar a gravidade da situação no país a não ser que estejamos interessados na somalização de Angola. Nós gostaríamos que, se nós pudéssemos avançar até Luanda a fogo, não haveria esses problemas, de forma nenhuma. Você acha que resolviam o problema com armas? Seria a solução absoluta. Fica aqui bem claro, o estado de alerta é total, que não aconteça o mínimo possível de se entender como provocação ou como medida ativa contra o nosso presidente, os senhores tenham de nós a palavra de que a situação será insustentável. Mas se for esse, ou melhor, mas se esse for o objetivo dos que pretendem que aceitemos conformados o resultado desta monstruosa chapelada, melhor será que definitivamente se desiludam. E fico desde já claro que não repetiremos nem consentiremos a repetição de 1975. A Conselho Eleitoral disse que vai divulgar os resultados definitivos no prazo de 48 horas. Qual seria a posição da UNITA? Se for antes do fim dos trabalhos, será um desastre, estou a afirmar aqui, que será um desastre para o país. Não será um desastre que parta de uma decisão qualquer dos dirigentes da UNITA, mas todos nós estamos a ver o estado psicológico do país hoje. Portanto, o trabalho da comissão, o trabalho de investigação não terminou. O Conselho Eleitoral publica os resultados, eu estou a afirmar aqui, que será um desastre para o país. Os resultados são publicados antes do fim da comissão...